E aí galera, vim convidar a todos para o dia mundial de skate, dia 23 de junho, na Praça da Matriz em Porto Alegre, no centro. Todo mundo querendo skate, curte, posta no Facebook, faça um vídeo, divulgue e convide a todos para esse dia encher a Praça da Matriz e comemorar esse dia muito importante para a gente. Vamos lá! Vamos lá!